Hello gente, hoje eu vou fazer essa delícia de abacaxi, é super fácil, espero que vocês gostem Aqui eu já tenho meio abacaxi que eu piquei e já deixei no fogo com duas colheres de açúcar Já está tudo picadinho, eu tenho chantilly, esse chantilly eu já compro assim no pote Eu me lembro que no Brasil tinha um chantibon, eu não sei se ainda tem, mas você pode estar comprando o creme de leite fresco e bater o chantilly Tenho também um copo de requeijão, pode ser da marca da sua preferência ou se você quiser pode usar o cream cheese também Tenho uma lata de leite condensado, mas eu não vou usar ela toda O leite condensado também é da sua preferência E agora eu vou misturar todos os ingredientes, o chantilly com o leite condensado Eu não estou usando tudo, só usei a metade O copo de requeijão E o abacaxi Depois de misturar todos os ingredientes, eu vou mexer bem até incorporar um com o outro E é só isso Eu estou usando essas tacinhas aqui de plástico Eu consegui com essa receita encher oito tacinhas dessa Encher todas Depois eu coloquei um pouquinho de coco ralado por cima Depois de colocar todo o coco ralado, levei para a geladeira por mais ou menos duas horas E já ficou pronto Essa foi a receitinha de hoje Espero que vocês tenham gostado E aproveitem para fazer o Natal Um beijo e até a próxima Tchau Tchau